Não dá pra gente não saber quanto o estúdio fatura. Não dá pra gente não saber quanto o estúdio gasta. E não dá pra gente não saber quanto a gente gasta. Não dá pra hoje, nos dias de hoje, a gente deixar o dinheiro ir pra onde ele quiser. Lembra que eu falei que dinheiro, ele não tem pé. Ele não vai sozinho pros lugares. É a gente que tá mandando ele ir pra algum lugar e que não tá sobrando no final do mês pra gente. Por quê? Por falta de organização financeira, falta de controle financeiro. O mapa financeiro, ele é feito uma vez por mês, como o hábito. Aqui no meu estúdio, eu faço todo final de mês. Onde eu já olho e programo o meu mês seguinte. Então, eu já faço um mapa do meu mês seguinte. Eu já faço um desenho do mês que vai chegar. E isso transformou a minha vida financeira, pessoal e profissional. E todos os donos de estúdios de sucesso, todos os empreendedores que lucram, que faturam bem, sabem quanto ganham, sabem quanto gastam, sabem quanto o estúdio tá faturando e sabem quanto podem gastar. Então, se você hoje não tem controle financeiro, precisa inserir um hábito pra controlar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.